Canal B e zona 2, sonorização ambiente, quando você quer sonorizar um segundo ambiente, mas tem diferença, canal B é uma coisa, zona 2 é outra, as funções mudam um pouco, então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou esclarecer todas as dúvidas. Fala meus amigos, Regis da Eletro Halley passando aqui, vamos falar agora da diferença do canal B e zona 2, tecnologias que os receivers oferecem, tem receiver que tem canal B e receiver que tem zona 2, mas antes, claro, já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações, passa no site lá da Eletro Halley, está cheio de produto bacana lá para vocês. Então vamos lá pessoal, comprei um receiver e tem receiver que fala que é canal B e tem receiver que fala que é zona 2. Qual que é a diferença? Vou começar pelo canal B. Pessoal, canal B é uma cópia do canal A, vou explicar, como é que isso funciona? Você tem o seu home theater lá na sala e aí você tem as frontais, esquerda e direita do home, certo? Quando você usa o canal B para sonorizar um outro ambiente, ele vai duplicar as frontais, então ele pega as frontais esquerda e direita e vai duplicar no seu segundo ambiente, ou seja, o que estiver tocando no ambiente do home vai estar tocando no canal B, é escravo, tá? Zona 2, aí já muda um pouco. Zona 2, o receiver já oferece para a gente uma inteligência. Então como é que funciona o zona 2? Vou explicar para vocês. Você tem a sua sala de home, que é o zona 1, que a gente vai chamar, e você tem a sua varanda gourmet, que é o zona 2. Ele permite você separar as fontes. O que é isso, Regis? Você vai poder assistir um filme na sua sala de home e na varanda gourmet, por exemplo, que está o zona 2, você vai conseguir ouvir uma rádio, colocar o Spotify para tocar. Ele permite, o receiver tem essa inteligência. Ele deixa fazer essa separação de fontes. Então, pessoal, é isso aí. São recursos bacanas. Acho super legal poder sonorizar um segundo ambiente com o próprio receiver, mas precisa lembrar disso. Canal B é uma cópia do A, é escravo, você não consegue separar. O zona 2 já permite você poder separar as fontes, tá joia? E lembrando que isso são funções de receiver, amplificador estéreo, com seletor, não entra nesse tipo de assunto. Geralmente são os receivers que possuem essa tecnologia que deixam você sonorizar um segundo ambiente. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aí embaixo nos comentários. sigam a gente nas redes sociais. Queria agradecer muito a atenção de vocês, a visita e até o próximo vídeo. Um abraço. Fui!